A polícia civil prendeu dois suspeitos de matar um casal na frente da filha deles. O crime aconteceu no fim do mês de maio no setor Santos Dumont, aqui em Goiânia. O crime aconteceu no dia 29 de maio no setor Santos Dumont. Jefferson Pereira de Oliveira e Ravel da Silva Moreira foram presos suspeitos de matar o casal Carmen Lúcia da Silva e Júnior Leão Feitosa. As vítimas vendiam marmitas em humas. Um dos assassinos utilizou um perfil falso em um aplicativo de mensagens e se passou por uma cliente para atrair o casal para o local do crime. O próprio Jefferson relata aqui para a gente que planejou dias antes, passou por uma vítima, no caso a Simone, entrou em contato com as vítimas querendo a entrega de diversas marmitas, se não me engano 15 marmitas, e pediu urgência na entrega desse marmitas. Então eles foram até o local, passaram a localização do ponto onde eles seriam executados. Quando as vítimas chegaram no local por volta das 18h20 da noite, os autores passaram lá, encontraram as vítimas lá conversando com a filha dentro do carro e executaram elas com diversos tiros. A ação dos criminosos foi registrada por uma câmera de segurança. Dois homens disparam várias vezes contra o casal. Segundos depois, a filha deles, que estava dentro do carro, desce para ver o que aconteceu. Depois de preso, Jefferson, um dos atiradores, confessou o crime. Encostando nesse pé, eu já saquei a história, já atirei primeiro na mulher, atirei mesmo no pescoço da mulher primeiro. Foi um tiro fatal, deixou o salário, ela está indo no lixeiro lá. O meu parceiro lá, o Bruno, se ele tiver dado uns dois tiros, a perda dele travou na hora. Entendeu? A perda dele travou na hora, pode ver até o vídeo lá, que dá um tapinha lá e não sai bala nenhuma mais. Quem atirou só foi eu, matei o cara no chão lá. As vítimas tinham passagem por tráfico de drogas. De acordo com a investigação, a motivação do crime seria uma disputa entre facções rivais. Os autores pertenciam a uma facção criminosa ligada a uma facção paulista e as vítimas a uma facção carioca. E aí, por essa rixa entre essas facções, eles tinham a determinação de matar quem fosse identificado nessa facção. Eles identificaram esses dois, como disseram eles que eles eram traficantes, as vítimas eram traficantes. E eles tinham essa ordem de executar essas pessoas. E aí, por isso que eles tinham a determinar o que eles eram traficantes.